Isto era um meio de homens do mar, fragateiros, os pais só vinham a casa de 15 em 15 dias ou de 8 em 8 dias. Isto é a terra onde eu vivo, é aqui, seriam os pequenos, aqui onde estou a viver neste momento era uma quinta onde nós jogávamos a bola, andámos pequeninos e tive sempre uma paixão enorme. Os meus amigos aqui de infância, uns iam brincar aos cobóis, aos índios e eu só queria brincar a bola, jogar a bola, queria juntar sempre meio dúzia deles para fazermos um jogo, nem que fosse dois contra dois, três contra três e tive sempre essa loucura porque também foi a minha mãe que me empurrou para isso, a minha mãe gostava muito de futebol e teve sempre em mente fazer de mim um jogador de futebol e incutiu-me aquilo de uma forma que eu delirava quando era miúdo pelo futebol. O meu ídolo era o Figueiredo, o Lourenço, porquê? Porque era do Sporting. Eu sabia que o Azevedo era o melhor, mas era do Benfica. Mas eu gostava mais de ver os meus, do Sporting. A melhor prenda da minha vida foi, aqui em São Luís Pequenos havia um senhor que era meu vizinho, o senhor Superiando morava ao meu lado e era meu vizinho e então, quando eu tinha aí 13 anos, disse-me assim, amanhã prepara-te que vais comigo. Eu vou para o senhor, faz comigo. E então fui ver o Sporting ao Seixal, como o Seixal na altura estava na primeira divisão e foi das prendas melhores jogativas na minha vida, foi de facto ver pela primeira vez aqueles jogadores que eu gostava de um dia imitar ou de igualar a jogar num clube como o Sporting. O clube da terra só tinha cenas. E quando esta minha fornada chegou aos 16 anos, o clube pela primeira vez no seu historial pôs uma equipa de miúdos, de juvenis a jogar. No primeiro ano, nós passámos a primeira fase aqui do distrito, que era aqui os da zona, fomos jogar com a outra fase do distrito todo, passámos a outra fase e fomos já apurados para o nacional, onde jogámos com o Beléns, com o Carcavels. Já sentíamos que éramos tão bons como os clubes de Lisboa, por exemplo. No ano seguinte, ficou a mesma equipa de juvenil e só eu e o outro é que passámos a júniores. Mas como o clube não meteu os júniores, eu fui logo para os chéners. E comecei a jogar nos chéners do Saralhense na terceira divisão nacional. No primeiro ano em que houve terceira divisão nacional. A jogar com 17 anos, depois de com 17 anos, a jogar com os velhos equipes de Sarilhos, era um prazer odiado. Ainda fui o melhor marcador nesse ano. E no ano seguinte, a Cufo, como tinha sempre a Olheiros, aqui na nossa aldeia e noutras aldeias, veio-me buscar logo e eu, há 18 anos, enverdei pelo profissionalismo e fui parar a um grande clube, que era o grupo esportivo da Cufo. Um grande clube mesmo, ao contrário do que as pessoas possam pensar hoje. No início do século XX, Alfredo da Silva, o principal impulsionador da Revolução Industrial em Portugal, concretiza o seu sonho. Nasce-se a Companhia União Fabril, que se tornaria no maior grupo económico português. Com as centenas de trabalhadores e o apoio financeiro da companhia, é criado em 1937 o Desportivo da Cufo. Foi até um clube muito eclético, não apenas se dedicou ao futebol, mas também ao Remo, por exemplo, onde conseguiu um título regional, que foi um sucesso, também no Hockey Patins e para o Foro. E, portanto, acabou por consolidar um projeto a nível desportivo, que lindou a equipa à primeira divisão em 54 e depois teve 23 anos consecutivos no escala ao máximo. A Cufo tem um comportamento meritório ao longo dos 23 anos em que está presente no Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão. Na estreia, alcança o sétimo lugar e, na época de 1964-65, tem a melhor classificação de sempre, ao ficar em terceiro lugar, logo atrás do futebol como do Porto e do campeão, Benfica. Apura-se pela primeira vez para uma prova europeia a Taça das Cidades com Feira. A estreia europeia do estádio Alfredo da Silva faz-se a 1 de dezembro de 1965. Estava completamente cheio. Era a primeira vez que a Cufo ia às provas europeias e, portanto, para os sócios, como pareceram, eu não me liguei, não, nem só os sócios, até o povo do Barreiro, que gostam do estado e gostam do futebol. O desportivo da Cufo defronta o colosso Milão, que dois anos antes tinha sido campeão europeu ao derrotar o Benfica na final em Londres. Verdadeiras estrelas do futebol internacional. Maldini, Trapatoni, Amarildo, Deslóconçal, Leveradio, para defrontar a Cufo na prova europeia, que mais tarde deu origem à Taça UEFA, hoje Liga Europa. Não há equipas imbatíveis. Uma equipa pode estar nas suas melhores condições e perder com uma outra considerada mais fraca. Eu penso que em futebol haver harmonia entre os atletas, pá, para uma certa união dentro do campo, conjugação dos esforços é muito positiva. Sem qualquer tipo de receio, a equipa da Cufa enfrenta as vedetas italianas e depois do intervalo chega à vantagem com um golo de Fernando. No final do jogo é assinalada uma grande penalidade a favor do clube português. O castigo máximo foi um autêntico pesadelo para os jogadores portugueses. Discussão em pleno relevado qual é que entre eles iria dar o pontapé livre na marca dos 11 metros. O Espírito Santo foi o Madeira, foi o Fernando Oliveira, pá, foram o Mar João. Eu me lembro, dirigí-me ali onde estava o Manoel de Oliveira, naquele banco ali de cima. Ô Manoel, então no final foi mesmo assim com este final. Quem é que marca o penal? Ninguém quer. Olha, marcas tu, então está bem, pronto, olha, o que for. Sensacionalmente, o desportivo da Cufo está em vantagem em eliminatória quando parte para Milão. O jogo em San Siro não deixa as melhores recordações. O clube português é derrotado por duas bolas a zero. Obrigado a um terceiro jogo, perde novamente e é afastado da prova europeia. A eliminação não abala o clube que conta com o apoio financeiro da companhia Fabril, apresentando as melhores condições para os seus atletas se desenvolverem. Vamos chamar os mais velhos, tinham grandes autoridades, porque não se sentavam lá na mesa dos mais velhos, ou no autocário, ou nos bancos de trás. Naquela altura havia os cobras e os minhocas, não é? Os cobras eram aqueles, os titulares e o pessoal que já cá andava. Como o Chico Cabalos Brato tinha acabado de ganhar ao Milão quando eu cá cheguei e também eu tive que aguentar a pena e lhe com os mais velhos. O meu primeiro jogo, lembro-me perfeitamente, foi pelas reservas contra o Luz. Em casa ganhámos dois gols, fiz dois gols. Fomos a Sezembra a seguir, marquei, ganhámos três-dois, marquei dois gols. Jogámos em casa com o Vitória Silva, ganhou a Zé, marquei um gol. Um treinador, Costa Pereira, a antiga glória benfiquista, decide então convocar o avançado vindo de Sarilhos Pequenos, que aos 18 anos faz a sua estreia no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Logo com o Benfica. Fui a suplente, que foi uma alegria extraordinária, a primeira vez que eu fui para estágio e tal com os meus colegas. Foi uma loucura. Mas, quando entrei, eu senti as minhas pernas pesarem dezenas que horas. E entrei, já o Benfica estava a ganhar 2-0 com dois golos, deu o Zé. O Zé já tinha marcado dois golos. Mas eu entrei e o resultado ficou 2-0. Mas senti que, de facto, estava preso de movimentos. Os nervos não me deixavam libertar. Manuel Fernandes, até ao final da época, 69-70, participa em mais três encontros, não marcando qualquer golo. Era muito difícil de apostar nos 18 anos. que vem de um distrital, vem de uma equipa pequena. Era muito difícil de apostar nos 18 anos. E eu reconheço isso. Com a mudança de treinador, o jovem avançado tem, então, a oportunidade para demonstrar o talento que o levou até ao desportivo da Cufre. O Carlos Chevo, depois de me ver a jogar e a treinar, não teve dúvidas nenhuma de apostar. E eu lembro-me perfeitamente. Num jogo de estreia em que tive que ganhamos 7-1 a Leixões. E eu marquei três golos pela Cufre. Fiquei como o melhor marcador de futebol português, mas foi logo à segunda jornada também. O avançado, vindo da terceira divisão, responde da melhor maneira, faz 19 jogos e marca seis golos na primeira divisão. Ao longo dos anos, a regularidade do Clube do Barreiro faz com que se classifique na primeira metade da tabela classificativa. No final da época de 71-72, entromete-se entre os grandes e no Lavradio, joga-se o acesso às competições europeias. O Porto, na altura, foi discutir as provas europeias connosco ao Lavradio. E eu lembro-me perfeitamente. Faltavam cinco minutos para acabar o jogo. Havia 0-0 e o empate dava para o Porto segurar o quarto lugar. Sei que o capitão Moro de cabeça amorteceu para mim e eu também de cabeça. E foi um golo extraordinário e que deixou-me de alegria na altura, que era num miúdo com 20 anos. Com o golo de Manuel Fernandes, Zacouf está de regresso às competições europeias. A primeira eliminatória foi ultrapassada com um brilhantismo. Duas vitórias sobre os belgas do Racing White, o Kaiserlautern da Alemanha revelaria-se um adversário intransponível. Perdemos em casa 3-1, eu marquei o golo com o Kaiserlautern e depois fomos ganhar lá 1-0, lá na Alemanha. Mas não chegou, faltava mais um golo para chegarmos pelo menos à igualdade. Porque na altura não havia os golos fora, o 2-0 também chegava para empatar a eliminatória, mas não conseguimos. Mas fizemos também um grande jogo e uma grande prova. Ganhar na Alemanha, poucas equipas portuguesas conseguiram o fazer durante toda a história do futebol português. E nós ganhamos e ganhamos bem. Estava um frio de rachar na Alemanha naquela altura. Eu joghei de calções e o guardeiro deles jogava de calças. Em Portugal nós jogávamos de calças. E depois, no final, nós quisemos trocar as camisolas. Nós não aceitaram, fizeram zangados por terem perdido. O avançado de Sarilhos Pequenos veste a camisola verde do Desportivo da Cufa durante seis anos, em 121 jogos do Campeonato Nacional, aponta 38 golos. Não é mau para um jogador que chegava à extremo e jogar num clube com a dimensão da Cufa. Era um clube que chegava sempre para o oitavo lugar, de nome, de setembro, de sexto. Penso que foi bom. O sucesso do extremo, que também marca golos, não passa despercebido. Surgem as propostas para mudar de clube e uma especialmente merece toda a sua atenção. Em 72, o Sporting interessou-se a mim. Falou comigo. Umas pessoas do Sporting falavam comigo e eu não percebia nada daquilo. Havia a lei da opção. Era uma lei de escravatura, de facto. O clube detinha o passo do jogador e era o dono proprietário do jogador. O jogador não poderia sair do clube se o clube não estivesse interessado em ceder. Nós sabemos que é o caso do Eusébio. É o caso mais conhecido entre nós, mas houve variedíssimos jogadores que gostariam de ter tentado a sua experiência no estrangeiro e não lhes foi concedido. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da rádio e televisão portuguesa. Ventos de liberdade atingem o futebol português. Manoel Fernandes pode agora, em final de contrato, escolher o clube que quer representar. Em 75, acabou o meu contrato e acabou a lei de opção. E o puto escolher ponto queria. Manoel Fernandes era um jogador mais técnico. Portanto, era um jogador que deslocava-se bem nos espaços. Era um jogador que conduzia muito bem a bola. Rápido. Rápido com a bola nos pés. Eu penso que era uma das grandes artes que eu tinha. Era, de facto, um jogador que desequilibrava. Tinha uma finta muito curta. Era muito rápido. E isso, portanto, fazia a dele um jogador bastante perigoso. Confiava muito nas minhas capacidades. Eu sabia que naquilo que fazia com bola e de jogar à bola era bom. Eu não era um jogador qualquer. O Futebol Clube do Porto agita o mercado. Recruta dois jogadores ao Clube de Alvalade. É a primeira batalha entre o então chefe do Departamento de Futebol Portista, Pinto da Costa, e o presidente de Sportingista, João Rocha. Com muitas entradas e saídas, o plantel Sportingista sofre uma autêntica revolução. Nessa altura, o Sporting foi uma transformação muito grande. Eu sabia que ia sofrer, nesse primeiro ano, porque saíram jogadores que constituíam a base principal da equipa da época anterior. O Sporting foi buscar jogadores ao Setúbal, ao Boa Vista, à Cuf. Foi buscar muitos jogadores e tentou fazer uma equipa com o Sui Juta. Eu lembro-me do meu primeiro golo oficial, que foi em Malta com o Celieno. Eu lembro-me de um campo pelado, lá está, um campo pelado, lembro-me de que foi o meu primeiro golo oficial. Eu lembro-me desse primeiro ano, apesar de ficarmos em quinto lugar, foi um ano que ficámos em quinto lugar, o meu primeiro ano de Sporting, mas eu marquei 26 golos no campeonato. Eu senti que fiz a minha obrigação, mas também senti que coletivamente fomos uma equipa fragilizada ao longo da época. Nós fomos, para já, tínhamos grandes dificuldades. Mas também senti que na época seguinte poderíamos, se a aposta fosse a reforçar a equipa, poderíamos melhorar e que tínhamos condições para isso. Mas também senti, nessa altura, que o Sporting ia atravessar ali um período difícil da sua vida e só ao fim de 3 ou 4 anos poderia lutar em igualdade com o Porto ou o Benfica pelotivo. Neste primeiro ano, o recém-chegado ao Alvalade marca 26 golos em 29 encontros do Campeonato Nacional. O Sporting é eliminado da Taça UEFA logo à segunda eliminatória dos jogos da prova europeia e faz que é ser o goleador argentino, Iazalda. A classificação do Sporting não reflete a boa prestação do avançado e pela primeira vez na história do clube fica afastado das competições europeias. Lembro-me de nesse ano ter feito 3 ou 4 act-tricks. Na altura não era fácil, tirando de ser aqueles grandes goleadores que marcaram 40 golos, como o Iazaldo, o Jardel, que jogavam só ali dentro da área. Hoje os jogadores jogam menos dentro da área, são mais móveis, não são jogadores que para além de marcar também dão aos colegas para marcar. São estilos diferentes de jogo. Eu tinha essas características. Para além de marcar muitos golos, eu dava muitos golos aos meus colegas. 10 anos depois de ter visto os seus ídolos Figueiredo e Lourenço, Manoel Fernandes é finalmente o verdadeiro Leão. Participa pela primeira vez no grande clássico do futebol português. Estava a luz, era zero campos cheio. Não era cheio, era abarrotar de gente. E o Benfica tinha uma equipa superior à nossa nesse ano, muito superior à nossa, mas não jogámos muito bem, inclusive falhamos o penalti. O Manoel Fernandes, durante os 12 anos em que esteve ao serviço do Sporting, foi totalista nos 24 confrontos para o Campeonato Nacional entre os dois rivais de Lisboa. A estreia do número 9 leonino não foi feliz. Lesiona-se e perante o olhar do treinador, Juca, abandona o relevado. Num lance com o Malta da Silva, em que eu caí e fiz uma luxação no ombro. Já habituado a marcações impiadosas, o agora avançado Sportingista vê os seus adversários redobrarem a vigilância. É o eterno duelo entre o avançado e os defesas. O esse primeiro foi com o Malta da Silva, era um lateral direito forte, valente, alto. Mas os meus duelos com o Benfica foi mais com o Humberto Coelho. Para nós era extremamente difícil descortinar se lhe havido falta, se lhe havido falta. Perguntávamos ao Marelo, ele dizia sempre que houve falta. Sempre, havia sempre falta. Ele depois, ao mesmo tempo que caía, fazia-me um gritinho, parecia uma menina, que nós gozávamos imenso na cabine com ela, porque realmente comovia os árbitros. Ele, quando aparecia isolado de dentro, o guarda-guerro se tentava sempre tribular para o seu lado direito. Embora o conhecimento não fosse tão mago como é hoje, hoje temos acesso a tudo, através da net, da televisão, estuda-se melhor os adversários. Naquela altura não, era tudo muito empírico. Mas tinha sempre o cuidado de esperar até o último segundo para que ele puxasse a bola para o seu pé direto, que era o melhor, que era o mais forte. Para eu, instintivamente, ter que ir atrás e sacar-lhe a bola no último momento em que ele fosse rematar para o gol. Aquele pezinho pequenino que ele tinha, com aquela habilidade, com aquela técnica, com aquela inteligência que tinha, movimentava-se muito bem naquele espaço. Digamos, ele, a exemplo do Gomes, conseguiam ler e adivinhar, ler o jogo e adivinhar, primeiro que o adversário, se calhar primeiro que nós todos. Mas o Manoel Fernandes era um avançado terrível. Daqueles avançados que a gente gostaria de ter, ele era da nossa equipa, porque ele era realmente um bom avançado. Era muito mais difícil, na minha época, jogar fora de casa, principalmente naqueles campinhos do Norte, do que hoje. eu lembro-me de jogar em Vila do Conde, em Vila do Conde, pelado. Nós não tínhamos tempo de respirar. Os árbitros permitiam entradas violentíssimas. Às vezes tinha pena dele. Quer dizer, o caso de nós, o Washington, por exemplo, no Varzim, que ele era uma coisa, um homem grande, com o cabelo muito grande, e o Manoel, mais pequenino e menino, e eu ver o Washington, derrubá-lo, eu tenho de ir ao coração. Hoje fala-se muito o Bruno Alves, que é muito agressivo. Eles deviam de ver o pai do Bruno Alves. Washington. Engraçado, porque eu já cheguei aqui manso. Eu, quando cheguei em Portugal, já jogava futebol. Eu, no Brasil, era único e exclusivamente contratado para bater. Porque, se eu fizesse o mesmo papel que um outro mais técnico poderia fazer, não jogava eu, jogava o outro. Porque, o treinador me contratava, ou me mandava me contratar, para eu fazer o trabalho de assustar. O Washington era uma coisa extraordinária. Era difícil passar para um jogador daqueles. E, portanto, e depois tumbava-nos. O Manoel não virava a cara à luta, fosse ele grande ou pequeno. O Manoel tinha tinha uma finta diabólica, ele driblava bem, tinha bons rios, como se costumava dizer. Os defesas, sabíamos, foi necessário que lhe tocassem. Aquilo era quase certo, porque, muitas vezes, ele driblava os árbitros. Mas, eu penso que o Manoel Fernandes era um experto nessa matéria. Era realmente extraordinário, de uma maneira como ele driblava, fita curta, e isso, por vezes, provocava que os defesas lhe tocassem e desse a senhora engenharia aos penaltis. O central é um homem que tem características naturais destruir. Não é? E era o que fazíamos. Se não podíamos destruir na bola, destruíamos o homem. Alguns eram paternalistas e viam aquela criança a cair na elva arrasteirada por um matelão por uma defesa central dessas. E, obviamente, penalti. Penalti, os adversários bem protestavam, ficavam fulhos com o Manoel Fernandes porque permitiam-lhe muitos e fundos. Lembro-me que um deles disse-lhe, olha, dou-te aqui, depois vou, num jogo fora, num jogo nos barreiros, com o Marítimo, dou-te aqui na Madeira, dou-te em Alvalade e depois ainda vou à tua casa. Em Alvalade, João Rocha é eleito em 1973 presidente do Sporting Clube de Portugal. Tem a seu lado o vice-presidente José Roquete, neto do sócio fundador do clube. Com uma presidência sempre muito ativa no futebol, contrata para a época de 76-77 um novo treinador, o quarto em três anos. É o estilo de João Rocha, ele não era muito dado a situações de grande conservadorismo e portanto tinha que inovar, tinha que mudar, tinha que alterar, era um homem assim que nunca parava e por isso muitas vezes não foi bem compreendido, mas que era um grande esportivista e ninguém por isso. Jimmy Hagan, treinador inglês três vezes campeão pelo Benfica, onde orienta entre outros Eusébio, Arthur Jorge e Jordão, abandona o Clube da Luz, ingressa no Estoril e em dois anos promove o Clube da Terceira à Primeira Divisão. O primeiro treino dele na época foi igual ao último treino. Ele nunca houve diminuição de cargas, ele só trabalhava de manhã, mas eram duas horas, era uma coisa violentíssima. O Cugimilhara era um treinador espetacular, duríssimo, mas foi espetacular. Só que nós não tínhamos banco, nós tínhamos miúdos, tínhamos um dos júniores. E lembro-me que à décima terceira jornada, na altura o campeonato era a dois pontos, levávamos sete pontos de avanço do segundo que era o Benfica. À décima terceira, perdemos pela primeira vez em Setúbal. O Sporting cede e no final classifica-se em segundo lugar a nove pontos do Benfica. O avançado alinha na equipa leonina por 26 ocasiões e aponta 21 golos, alimentando um despico muito animado com o dianteiro portista pelo título de melhor goleador. Foi o Gomes que ganhou com 26, mas tive as tais lesões que não me permitiram jogar muitos jogos. Alcançado o segundo lugar, é hora de mudar de treinador. Alcançado o primeiro é substituído pelo brasileiro Paulo Emílio que não passa o Natal de 1978 no comando técnico do clube de Alvalade. Para o seu lugar é escolhido Rodrigues Dias. Antigamente mudava-se muito. Nós tínhamos treinadores que gostávamos muito. Nós jogadores. Mas os dirigentes por isto ou por aquilo não gostavam. E eu penso que o jogador é importante de transmitir a opinião sobre um jogador ou sobre um treinador. E há dirigentes que ouvem as opiniões de toda a gente menos de quem devem muitas vezes. E o Sporting pecava por isso. O Sporting mudava de treinadores no meio da época com muita facilidade. Vindo do Saragossa de Espanha Jordão o antigo avançado benfiquista junta-se a Manuel Fernandes no ataque Sportingista. Nasce uma dupla de avançados que durante nove épocas é responsável por 268 golos no campeonato nacional. Se eu a jogar mais recuado já na posição que joguei muitas vezes como falso contra de lança. O Jordão e o Manuel foi para mim a dupla mais difícil. eles tinham uma sintonia muito forte e eles realizavam-se bem eram jogadores dois jogadores que se complementavam muito bem e portanto eram fortes a jogar juntos e isso fazia deles uma dupla muito forte. Foram dez anos em que nós jogámos e foram sempre jogados a uma intensidade grande e houve alturas em que nós sentíamos que as coisas surgiam-nos facilmente. Eu sabia os terrenos que pisavam ele sabia os terrenos que eu pisava sabia se quando tínhamos que recuar um tinha que estar sem os treinadores nos mandarem mas que fazíamos coisas extraordinárias em tabelas um com o outro e fazíamos muitos golos. A nova dupla de avançados do Sporting aponta 29 golos a contar para o campeonato mas é ainda um magro pecúlio para conquistar o título. Manuel Fernandes é responsável por 13 tentos e o último golo da época marcado no estádio do Jamor conquistando o seu primeiro troféu ao serviço do Sporting a Taça de Portugal de 1978. e eu lembro perfeitamente essa finalíssima em que começou um jogo muito disputadíssimo se o Porto ganhasse que ganhava bem se nós ganhássemos eu lembro que fiz um gol nesse jogo ganhamos dois um e portanto foi o meu primeiro título no Sporting. Taça conquistada na finalíssima após o empate na final com o golo do clube Lisboeta a ser fortemente contestado pelo treinador portista. O Sporting mais uma vez nos marcou um panal de fora da grande área para empatar levou-nos a novo jogo nesse novo jogo acabamos por sofrer dois golos em fora de jogo e para escândalo geral o árbitro desse encontro viajou de seguida com a equipa do Sporting para a China. E de facto até foi de facto até foi mas não sei se foi por isso até porque não foi o árbitro que valedou o gol foi o Fiscal Linha e o Fiscal Linha não foi para a China foi só o árbitro. Conquistada a Taça de Portugal os velhos hábitos não desaparecem nova época novo treinador é contratado Pavits técnico campeão no Benfica o Sporting ao longo do campeonato não perde de vista os seus rivais no final classifica-se em terceiro lugar a sete pontos do campeão Porto o avançado leonino tem um ano de pouca produção ofensiva marca dez golos e sofre a sua maior derrota no confronto direto com o Benfica ao perder por cinco golos sem resposta no estádio nacional perde frente ao Boa Vista a possibilidade de repetir o feito do ano anterior O futebol clube do Porto domina o final da década de 70 ao conquistar dois títulos de campeão nacional consecutivos atirando o tricampeão Benfica para o segundo lugar o Sporting na época de 79-80 quer terminar a já longa travessia do deserto e vai ao outro lado da segunda circular recrutar dois jogadores No meu tempo nós queríamos chegar ao final dos contratos e melhorar os contratos seguintes Acontece com toda a gente aconteceu comigo O Benfica não melhorou o meu contrato seguinte não estava a querer melhorar o meu contrato seguinte eu tinha uma proposta de Sporting substancialmente melhor muito melhor com certeza senão também não valeria a pena a mudança Estava bem no Benfica estava tranquilo só que não jogava tinha o Bento pela frente era incrível era suplente do Bento no Benfica era titular na seleção de esperanças era titular na seleção B e era suplente do Bento na seleção A portanto eu acho que nunca havia nada parecido portanto eu sentia aquela necessidade de jogar Manuel Fernandes agora com 28 anos no quinto ano como o verdadeiro Leão é nomeado capitão de equipa Manuel Fernandes foi um dos melhores capitães da história do Sporting ele realmente era um grande líder do balneário foi um grande capitão e de facto era a nossa grande referência para os jogadores mais jovens o capitão não é para falar muito e grito o Manuel tinha a sua postura dentro do campo e dentro do balneário que gostava de falar pouco e olhar para os colegas o respeitarem ele era a figura central o carisma a mística da equipa o indivíduo chega a um mundo completamente diferente eu relativamente impreparado para estar a viver num clube grande e quando chega ali para mim é tudo novidade e aparece o Manuel Fernandes que eu vejo tranquilo numa posição de capitão de equipa um tipo que me marcou logo pela positiva pela forma dada simples conforme me recebeu sem estar a puxar dos galões mas ao mesmo tempo a saber conseguir passar o que era ou tentar fazer passar o que era o Sporting naquela altura a passagem de júnior a sénior era um bocadinho mais complicada era mais difícil era mais difícil entrar na equipa era mais difícil jogar era inclusive um bocadinho mais difícil ganhar confiança e à vontade com os colegas havia alguns um bocadinho mais difíceis outros menos difíceis o Manuel foi sempre uma pessoa que recebeu bem os miúdos que tratou bem os miúdos e com quem os miúdos tinha uma boa relação e eu também tive essa boa relação com ele o Manuel Fernandes foi o meu melhor capitão e eu já conheci o Manuel Fernandes da seleção embora ele não fosse digamos um assíduo na seleção como era eu na altura e sempre nutri uma amizade e uma empatia muito grande do Manuel Fernandes e é verdade que uma das razões que me levaram aí para o Sporting entre outras foi de facto conhecer muitos jogadores de Sporting e ter uma boa relação com eles entre os quais o capitão arranque fulgurante do Sporting só à nona jornada e no Estádio da Luz conhece o sabor da primeira derrota e é com a vitória sobre o Benfica no embate da segunda volta do campeonato que se assume como candidato ao título de campeão duas jornadas depois viagem ao Estádio das Antas está em jogo o campeonato nacional de 1980 o Porto já tinha as faixas encomendadas para o tri tinha ganho dos campeonatos e criou o tri e nós fomos às Antas onde fica na história do futebol português que não sei porquê mas nesse jogo houve três árbitros árbitro ao jogo um árbitro e dois fiscais de linha que eram árbitros internacionais fiscais de linha e ainda hoje não sei não sei porquê que isso aconteceu ainda hoje ninguém se me explicaram está mal explicado mas aconteceu isso e fomos às Antas e nós o Porto se nos ganha é campeão a festa do título na última jornada só é possível depois do Porto escorregar na pova de Varzim e o Sporting triunfar em Guimarães com o autogol de um antigo defesa sportinguista eu não acredito que o Maná acredita-se aquilo de propósito nem um grande jogador fazia um golo daqueles de propósito nem um grande jogador fazia um golo daqueles de propósito aquilo que tem que ser mesmo que fosse um avançado do Sporting fazer um golo daqueles era involuntário porque aquilo foi uma coisa tão esquisita que a bola ia com muita força e ele meteu a cabeça à bola a bola raspou-lhe e foi para dentro de facto nós nessa equipa na equipa de 80 que fomos logo campeões tínhamos dois grandes jogadores Manoel Fernandes e Jordão que me impressionaram logo porque jogavam dados fechados era impressionante as combinações que eles faziam nos treinos nos jogos tínhamos ali nove esforçados que lutávamos pela bola e que queríamos ganhar a bola rapidamente portanto a bola para nós era uma luta e depois tínhamos aqueles dois mais acima a quem entregávamos aquele embrulho presente e eles depois resolviam lá na frente e assim fomos campeões campeões num campeonato tremendo num campeonato muito muito disputado em que era o Porto do Pedroto o Porto do Pedroto que era uma equipa fortíssima o Benfica também nós não éramos nada considerados favoritos no princípio eu por exemplo nunca alinhei naquela ideia que se generalizou do futebol português que o Sporting era uma equipa débil o Sporting foi uma equipa muito consciente que trabalhou muito com um sistema de jogo muito apropriado ao nosso futebol o Sporting é o campeão nacional de 1980 ano em que a RTP inicia as emissões regulares a cores Manuel Fernandes aponta 10 golos e colabora ativamente para Jordão ser coroado rei dos goleadores estávamos a trabalhar para duas coisas que era para ganharmos o campeonato e o Jordão ganha a bola de prato e aconteceu de facto as duas coisas a defesa do título marca uma época frustrante para o clube de Alvalade o técnico campeão Fernando Mendes não chega ao Natal o Sporting não consegue melhor que o terceiro lugar a 13 pontos do primeiro Manuel Fernandes volta a marcar 10 golos o Sporting corre para mais um aniversário como mora os 75 anos e como em todas as épocas é respeitada a tradição é contratado um novo treinador o excêntrico Malcolm Allison pareceu o Mr. Lanny no inglês simpaticíssimo que a primeira coisa que nós temos ah este tipo é gay falou e e depois o tipo chegou lá simpaticíssimo e o que é que ele queria queria-nos dar coordenação do esporte queria-nos ajudar a melhorarmos o desempenho do nosso corpo no sentido depois executarmos melhor o jogo o futebol tão simples quanto isto o Alisson era contra o sistema defensivo era primeiro sempre a opção dele era a primeira era sempre marcar golos e depois se sofresse menos que aquilo que se marcasse para ele era bom o técnico inglês além do contratado guarda-redes internacional húngaro mesaros tem à sua disposição um trio de luxo António Oliveira o gênio portista junta-se a Manuel Fernandes e Jordão o Oliveira era um jogador que não que havia poucos como ele era um jogador com umas qualidades umas qualidades fantásticas hoje já há poucos jogadores com a inteligência e com a classe do Oliveira não era um ataque muito agressivo mas era um ataque muito técnico portanto e ao mesmo tempo com um domínio de bola impressionante portanto tanto o Oliveira como o Jordão e o Manuel Fernandes eram de facto três jogadores muito fortes eram muito difíceis de marcar eram jogadores que se complementavam muito bem e essencialmente tinham 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 de facto uma mais velha que era jogar com bola eram tecnicamente muito evoluídos nós às vezes até na brincadeira falávamos que bastava dar um gestão para a área que os três resolviam o clube eram realmente três jogadores fantásticos três jogadores que podiam resolver o jogo em qualquer momento e depois havia obviamente os outros jogadores tentavam fazer o seu melhor mas o importante era que a bola chegasse aos pés nesses três momentos quando vejo aquela equipa do Sporting não deixavam respirar os adversários entregavam-nos a bola na frente que nós resolvíamos eu senti que o Sporting iria ser muito forte nos próximos anos e só jogamos praticamente eu e o Oliveira e o Jordão só jogámos um ano foi esse ano que foi o ano mais fantástico do Sporting a época começa da melhor maneira o Sporting conquista a primeira edição do Torneio Internacional de Lisboa batendo o Benfica com dois golos de Manuel Fernandes uma série de cinco vitórias consecutivas colocam o Sporting sem derrotas a estar na frente do campeonato com quatro pontos de vantagem sobre o Benfica António Oliveira contrai uma lesão e fica de fora do derby de Lisboa é evidente que sim pois é sempre um Sporting do Benfica é sempre um jogo de todos os jogadores vai ser decisivo para o campeonato eu penso que não eu penso que é um jogo importante vai ser certamente um grande jogo de futebol mas não é de forma nenhuma decisiva isto para o Sporting eu penso que será muito mais decisivo para o Benfica do que para o Sporting porque eu penso que o Sporting está numa situação de certo modo privilegiada estádio de Alvalade completamente cheio estádio de Alvalade cheio e com transmissão em direto na RTP jogo será realizado com cinco câmaras o que até 1982 nunca tinha acontecido uma equipa que é ser campeã nacional como é o caso do Sporting tem que contar efetivamente com esse empoderado de futebol com as lições com os castigos o Oliveira não pode ficar Manoel Fernandes está dentro da área do Benfica Jordão pode penetrar entre dois Jordão a cair Manoel Fernandes tento cai Manoel Fernandes e quanto a nós falta Pedro Gomes sua opinião pareceu-me que já teria existido uma falta sobre o Jordão e o golo impecávelmente marcada este penalti Jordão fez uma pequena paragem Manoel Fernandes para o meio vento a sair aos pés não era a gata e agora isto é que está mal eu lembro-me uma jogada extraordinária entre mim e o Lipe ele mete uma bola e isola-me mas a bola vai dividir eu passei pelos defesas do Benfica em velocidade e a bola vai dividir entre mim e o Bente e eu deixei o meu pé precisamente que eu podia agarrar e largar e a bola se calhar toquei ali na bola e pedi-lhe ter tocado nas mãos ou não sei não sei se toquei ou mesmo tocar na cabeça mas foi culpa é muito tipo morto a não fazer sem magoar nada ele não teve dor nenhuma de certeza só que ele tinha levado 8 pontos ou 10 pontos um mês antes na Info-Malicão ou o que foi e então estava traumatizado com aquilo quando o vejo vir com a bola direta a minha eu ainda lhe disse oh Bente o que é isso calma o que é que vais fazer e foi quando ele me manda com esta parte assim nos coxos eu naturalmente se quisesse não caía não é são detalhes do jogo Manel era um jogador muito inteligente dentro do campo e via sempre e tinha uma visão muito fácil dos lances e aproveitava-se disso mas o Bente era um jogador que tinha uma atitude muito grande dentro do campo portanto era um jogador que dava tudo e portanto era um jogador de grande não só tinha um grande talento na provisa mas também uma grande atitude e isso muitas vezes transformava-se num certo nervosismo o trio de ataque Oliveira, Jordão e Manuel Fernandes é responsável nesta época do sonho do Sporting por 54 golos dos 66 apontados pela equipa leonina a conta pessoal de Manuel Fernandes registra 15 golos no ano em que se sagra campeão nacional pela segunda vez todos os sítulos são difíceis é difícil é difícil manter uma regularidade ao longo do campeonato e o Sporting conseguiu através de um brilho profissional bastante que me orgulha bastante dos meus colegas e da direcção do clube do posto clínico da magnífica massa associativa dos atletas e dos seus dirigentes e dos seus A caminho do Jamor, o antigo avançado da Cuf está presente na terceira final da Taça de Portugal da sua carreira. A equipa Sportingista despacha o Sporting de Braga com quatro golos sem resposta. Manuel Fernandes conquista a sua primeira e única dobradinha. O Sporting comemorou feito pela quinta vez ao vencer o campeonato e a Taça de 1982. O Sportingista não se esquece realmente deste Jordão, Manuel Fernandes e Oliveira era explosivo. Realmente era uma equipa fantástica e principalmente na época de 81, 82, em que fizemos a dobradinha, ganhámos o campeonato de Sinal e a Taça de Portugal. A equipa de sonho do Sporting atinge os quartos de final da Taça UEFA depois de um jogo memorável contra o Southampton em terras inglesas, para depois baquear aos pés dos suíços do Neuchâtel. Nós tivemos muitas anos esse ano, aquela eliminação com o Neuchâtel chamados é injusta, é injusta. Nós fizemos uma grande eliminatória com os ingleses do Southampton, tínhamos eliminado outra equipa antes, a irlandesa, e se nós tivéssemos passado esses suíços, quando jogámos em Lisboa, podíamos ter resolvido a eliminatória e empatámos 0-0, mas falhámos N de golos, N de golos, um massacre, demos o massacre e depois fomos à Suíça e estupidamente perdemos 1-0. A despedida dos golos europeus é na Islândia e logo na maior goleada de uma equipa portuguesa fora de casa. O dianteiro leonino de 35 anos contribui com dois golos na vitória do Sporting sobre o Acarans por 9 bolas a 0. A seguir ao grande sucesso leonino de 82, o início da época seguinte é muito movimentado para as bandas de Alvalade. Jogadores que se transferem para o Futebol Clube de Porto, durante o estágio, Alisson entra em rota de colisão com a direção do Sporting e é despedido. António Oliveira assume o comando técnico da equipa. A maior agenda dos jogadores, a minha opinião, foi tirar o Oliveira, o grande jogador Oliveira, para pular treinador-jogador. Dá-me a ideia de que quando ele foi para o Sporting já foi com o objetivo de ser treinador do Sporting. E o Oliveira, se fica no Sporting ali comigo e com o Jordão durante mais 3 ou 4 anos, o Sporting tinha limpo os campeonatos todos. Sem qualquer hipótese de revalidar o título e as 5 jornadas do fim, Oliveira é substituído por um treinador xeco-oslovaco. Manuel Fernandes aponta 6 tentos em 27 jogos, desde que ingressou em Alvalade nunca tinha marcado tão poucos golos. O Benfica é o novo campeão com 9 pontos de avanço do Sporting, que se classifica em 3º lugar. Em nome de meus colegas, queria dar-vos parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época, não só pela conquista do campeonato, como também pela brilhante carreira que fizeram na taça da UEFA. E desejo a mais facilidades para a taça de Portugal. Muito obrigado, Manuel Fernandes. Em nome do Benfica, espero que o Benfica seja um digno professor desta equipa de Sporting, que nós consideramos uma buíssima equipa, bons profissionais, bons jogadores, bom clube, portanto esperamos que de facto representem o país como vocês o representaram na época passada. Obrigado. Cidade. Com coincidências, fomos jogar à luz e o Benfica tinha sido campeão na véspera. Eu como capitão da UEFA só tinha que dar-vos parabéns ao capitão do Benfica pelo título. Nós não só estávamos muito tempo juntos, éramos adversários, vivíamos em Portugal, jogávamos em Portugal, e depois não só éramos adversários, mas também éramos colegas na seleção, portanto havia aqui de facto uma relação muito forte, e isso dava para de facto haver essa aproximação que a gente tinha e que era sabacal. O plantel Sportingista apresenta profundas alterações para a época de 83-84, com o treinador Josef Wengelos a ficar na história do clube leonino por ter lançado Paulo Futre. A caminhada futebolística do Sporting não é a melhor comparada com os 17 golos marcados pelo verdadeiro leão. O clube de Alvalade fica-se pelo terceiro lugar. Na Taça de Portugal, mais uma vez, encontra o grande rival Benfica, que ao intervalo está em vantagem. O Sporting a jogar bem, mas de qualquer maneira a perder um zero, o que é que se passa? É o que eu esperava, pois o Sporting sabia de mão que o Sporting ia dominar totalmente este encontro, é o que está a fazer, criou já 3 ou 4 primeiros flagrantes de golo, por manifesto em velocidade, nós não concordizamos. O verdadeiro leão vem ao de cima, assiste Jordão para o primeiro golo, marca o segundo, que dá a vitória sobre o rival Lisboeta, volta a marcar na meia-final, a dia a derrota, mas não consegue evitar a vitória portista no jogo de desempate. O Futebol Clube do Porto viria a conquistar a Taça de 1984. O avançado, que já ultrapassou a barreira dos 30 anos, é titular indiscutível, mesmo com a dança de treinadores em Alvalade. 4 em 3 anos. De Jean Tochaca a Manuel José, Manuel Fernandes tem sempre um lugar cativo na equipa Sportingista. Os resultados para o clube não são os melhores, e a 13 de abril de 1986, já rodado da discussão do título, o Sporting desloca-se ao Estádio da Luz, para mais um derby da cidade de Lisboa. Faltam apenas duas jornadas, e o Benfica está na frente do campeonato, com dois pontos de vantagem, sobre o Futebol Clube do Porto. É sempre um derby, qualquer jogo entre o Sporting e o Benfica, ou o Benfica-Sporting, independentemente da posição de cada equipa, e do estado de espírito, e da condição física de cada equipa, pois é sempre um jogo revoltado e imprevisível. O Sporting vai ao Estádio da Luz para ganhar o jogo, como faz em qualquer campo. Nós não tínhamos nada a ganhar nem a perder, o Benfica é que tinha, e acabou por perder o campeonato, porque o Porto ganhou 1 a 0 nesse túnel, com um golo do futebol. 20 anos depois, o clube de Alvalade volta a triunfar na Luz. A idade vai avançando, mas Manuel Fernandes, nas últimas quatro épocas faz 114 jogos dos 120 que o Sporting faz para o Campeonato Nacional. Mais do que nunca, continua a fazer estragos na baliza contrária, sendo mesmo o grande goleador da equipa. Há 32 anos, eu comecei a correr menos e a produzir mais em termos de eficácia, em termos de finalização. Também comecei a jogar em zonas mais adiantadas, em zonas mais perto da área. E se calhar daí, os golos aparecerem com maior frequência. E, portanto, e foi isso que aconteceu. Eu senti, eu senti, que, de facto, poderia ter ganho muito mais bolas de prata, se pensasse mais em ele. Aos 35 anos, é o grande goleador do campeonato. Marca 30 golos. Tudo no ano em que Portugal se apura para o Mundial. A grande produção ofensiva do avançado esportinguista não é suficiente para o selecionador nacional, José Torres, o integrar na comitiva que viaja até o México. São opções que as pessoas têm. Muitas vezes as pessoas também são forçadas a ter essas opções. mas, não, 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 isso passou, passou, não. Eu venho de um país onde os pontos de lanças são as verdadeiras vedetes do futebol, porque são eles que fazem a vida no futebol. O gol. O futebol sem gol é um pouquinho sem graça. O que conta no futebol é o gol. E o Manoel Fernandes era um fazedor de gol. Na década de 70 e 80 o futebol português vive com uma abundância de avançados. Eusébio, Artur Jorge, Nené, Jordão e Fernando Gomes relegam o Manoel Fernandes para o banco dos suplentes. Eu nunca fui um titular indiscutível porque eu era um português, mesmo português, e que nunca fiz o que muitos colegas meus fizeram. Havia colegas meus que quando sentiam que eram suplentes faziam-se aleijados para a manhã da seleção. E eu não. Era um prazer muito grande estar lá mesmo como suplente da seleção. Ausente da fase final do campeonato da Europa de 1984 por lesão veste a camisola das esquinas por 31 vezes e aponta 7 golos. A última época do verdadeiro leão no Sporting é marcada pelo abandono de João Rocha da presidência. A equipa sportinguista revela-se incapaz de acompanhar os rivais. Antes do Natal, a 14 de dezembro de 1986, o estádio de Alvalade é palco de mais um clássico. Eu tenho um jogo de cora e quando às vezes as pessoas começam a falar e a dizer que eu marquei gols de pé as pessoas não sabem. Eu digo sempre não, não foi assim foi assim mas é que não há dúvidas nenhumas porque eu tenho o jogo na cabeça. E portanto é um jogo que eu sei as equipas sei quem jogou sei as do Benfica sei tudo. O meu nome não fica gravado no Sporting por isto o meu nome fica gravado no Sporting por outras coisas mas 4 golos são sempre 4 golos. O que é errado este Sporting agora nestes momentos a metade que este golo Manoel Fernandes golo do Sporting ali nas proximidades agora tenta romper a sear atenção Manoel Fernandes eu já nem me recordava bem tinha feito essa interrogação mas é legítimo tê-la feito uma vez que não é todos os dias que o Sporting ganhava o Benfica por certo de facto foi uma tarde inesquecível do ataque do Sporting para o Benfica que teve um período de completo descontrolo naquele período em que se for o meu parque dos golos porque ao intervalo o Sporting ganhava apenas por 1 a 0 o jogo estava a ser equilibrado depois o Sporting ainda fez o 2 a 0 e o Benfica respondeu com o 2 a 1 e de repente abate-se ali em Alvalade uma chuva de golos 5 golos de uma assentada e no meio disso tudo eu tenho perguntado eu e se calhar milhares de pessoas que estavam no estádio o que é que se passa com este Benfica e o que é que se passa com este Sporting também embora a pergunta tivesse sentidos opostos 7 a 1 ao Benfica um Sportingista não troca um título para o 7 a 1 o meu neto e a minha neta e a minha filha daqui a 60 anos vão se lembrar que o pai e o avô marcaram 4 golos ao Benfica neste 7 a 1 e vão ter esse resumo que vai começando a passar sempre daqui a 100 anos e o campeonato o Benfica ganha muitos o Sport ganha muitos já não sabemos qual é o mais saboroso e o menos saboroso este não estes 7 a 1 são saborosíssimos e um Sportingista isto fica para sempre no coração do Sportingista os 4 golos infligidos ao rival da segunda circular é a confirmação de Manuel Fernandes como o artilheiro da equipa com a nova época chega a sua vez de ser atingido pela habitual onda de renovação do plantel de Alvalade o novo técnico inglês dispensa o avançado que ao longo de 12 temporadas com a camisola verde e branca completa 320 jogos apontando 189 golos eu pensei sempre a acabar a minha carreira no Sportingista mas também nunca quis que fossem as pessoas a decidirem por mim tinha que ser eu a decidir por mim nas feiras li que o treinador o novo treinador o treinador do Sporting um inglês qualquer que passou por lá para o Sportingista disse que este ano não estava a contar muito com o Manuel Fernandes quer dizer ninguém diz nada ao Manuel Fernandes não é? pelo menos o respeito eu tinha que ter o respeito das pessoas do Sportingista dos dirigentes pelo menos já que o treinador não falava se calhar não falava português passado oito dias vejo outra entrevista outra vez o senhor para queixou a dizer que o Manuel Fernandes este ano jogar é muito pouco porque ele não estou a contar muito bem entretanto entretanto o presidente atual do Vitória de Setúbal que era o presidente do Vitória de Setúbal e até o campeão europeu do Porto sofre da pontaria certeira deste avançado o Porto faz o 4 a 3 e eu depois empate o 4 a 4 já ali estava a ver que ele ia para o Chico mas depois parou por ali mas foi um jogo eu lembro o golo que eu marquei também foi com raiva atacar a bola estei ali numa uma série de ressaltos e aproveitei bem o ressalto e estei com muita convicção foi um jogo estranho o encontro com o Sporting seria doloroso para o antigo avançado leonino aos 29 segundos marca contra a sua antiga equipa joguei creio que um jogo só contra ele e nesse jogo 10 ou 15 minutos do jogo já não lembro naquela altura foi partilho o malar saltámos os dois de cabeça ao invés de capsear na bola capseia-lhe na cara partilho o malar e depois passei a noite com a família do Manel no hospital à espera que ele fosse operado e à espera ver se as coisas corriam bem essa é a recordação que eu tenho de jogar contra ele no Vitória de Setúbal fiz 22 golos oficiais 16 para o campeonato e 6 para a taça e não ganho a bola de prata porque tive uma operação ao malar mas tive mais uma retura muscular onde não joguei 7 ou 10 jogos e portanto e os últimos 4 jogos já era treinador-jogador que era mais treinador do que jogador também já não o joguei porque não quis jogar como treinador-jogador sempre de verde e branco o Manel de Sarilhos marca presença na primeira divisão ao longo de quase duas décadas aponta 243 golos em 485 jogos o amor que ele sempre demonstrou o esporte a postura que ele sempre teve em relação ao esporte penso que é um exemplo do verdadeiro se o João Rocha que fosse presidente na altura ele se calhar não me deixava não me permitia que eu não acabasse a minha carreira no esporte pelo menos isso eu penso que ele não ele tinha mais sensibilidade que os outros os outros eram pouco sensíveis ao que é o verdadeiro leão que o o o o o o Obrigado.